Umbanda do Brasil, WW da Mata e Silva, Mestre Iapacani, Livraria Freitas Bastos A magia e a movimentação básica de forças pela influência lunar Irmão iniciado, ninguém ou nenhum operador pode executar uma operação mágica de movimentação de forças pelo seu ângulo correto através de batismos, afirmações, amacis, descargas ou mesmo de qualquer espécie de trabalho pela corrente astral de Umbanda sem que conheça a influência oculta das fases da lua e o que elas podem particularizar Nenhum operador consciente deve se arriscar com as forças cegas da natureza astral e espirítica sem se pautar nesse dito conhecimento oculto Assim, vamos levantar nessa aula para você, irmão iniciado, certo segredo vibratório da influência lunar básica na magia E para o seu perfeito entendimento mágico, comparemos a lua a uma mulher, isto é, a uma jovem solteira que depois fica noiva, casa e é fecundada, fica grávida e dá à luz, ou seja, despeja de seu ventre o produto ou a seiva vital que recebeu o melhor, sugou acumulou, transformou, para logo a seguir esvaziar sobre o planeta Terra, do qual, como deve saber, é o satélite Então, é de conhecimento primário que a lua se manifesta em quatro fases Estado de nova, estado de crescente, estado de cheia, estado de minguante Em cada uma dessas fases, ela leva praticamente sete dias Dessas quatro fases, você deve dividi-las em duas grandes fases De nova crescente, deve considerar como a quinzena branca Nessa quinzena, ela está sempre em estado positivo Toda operação mágica de ordem elevada, assim como Preceitos, batismos, afirmações, confirmações diversas Certos trabalhos para fins de benefícios materiais Certos trabalhos que impliquem em descargas Por demandas e que envolvam oferendas, confecções e preparações Sobre guias ou colares Talismãs ou patuás diversos Só devem ser movimentados ou executados Dentro dessa dita quinzena De cheia minguante Considere como a quinzena negra Nessa quinzena, deve levar na devida conta Que a lua está sempre com sua Influenciação do lado negativo Ou do aspecto passivo Para todas as coisas Isso ficando bem entendido Vamos definir agora suas influenciações fundamentais Para o efeito da magia Ou de uma correta sequência de operações mágicas Dentro de uma especial e particular comparação A lua na fase de nova está como uma moça saudável Cheia de vitalidade Que radia desejos e sempre disposta Ela sim está acumulada de energia Em estado de expansão e atração Porque ela tem poder para dar É desejada porque ela pode dar sua seiva sexual Em condições de pureza Virgindade pronta para se transformar Enfim, para ser fecundada Nessa fase de nova, a lua esparrama A sua seiva Os seus fluidos eletromagnéticos Vital Sobre todas as coisas Especialmente nos vegetais Que recebem os elementos revitalizadores De sua energia purificadora Nessa fase é quando verdadeiramente Se devem colher os vegetais Ou as ervas mágicas Terapêuticas Portanto, é quando se devem preparar Os amacis Os banhos diversos Se secar as ervas Para os defumadores Secar a sombra Ainda dentro dessa fase É que rigorosamente devem se movimentar Certas operações que impliquem Em preparações de médiums E todos os trabalhos Que se enquadrem em confirmações Preparações Batismos Cruzamentos de congá E sobretudo Todas as operações mágicas Ligadas a oferendas para fins materiais Ou de benefícios pessoais Financeiros, etc Finalmente Todo trabalho ou operação mágica Para ficar firme mesmo Ter firmeza duradoura E se conservar em sigilo E na força dessa condição Deve ser feito nessa citada fase E ainda Todo o preparo com as ervas Só deve ser feito com as folhas Quer para uso terapêutico Propriamente dito Quer para os banhos Defumadoros, etc Porque o fluido lunar Nessa fase Puxa e concentra mais A seiva dos vegetais Para as extremidades Isto é Para os pontos B A lua na fase de crescente É como uma moça Que continua a se expandir A dar e radiar energia Porém o seu vigor sexual Ou a sua seiva Já sofreu uma transformação Foi fecundada Recebeu novas energias de acréscimo E se bem que continue Em estado positivo Os seus fluidos Ou o seu vigor Não tem mais aquele Estado de pureza inicial A rigor não serve mais Para nenhuma operação Que implique na preparação De médiums Através de afirmações Amacis, etc Serve para toda e qualquer Ordem de trabalhos materiais Ou que implique em fazer Prosperar Um sistema de negócio Uma melhoria comercial Etc Também é boa Para a afirmação de terreiro Cruzamento de congá Com inauguração Bem como também Se presta para o preparo De patuás Ou talismãs Etc Nessa fase Todo movimento Com o preparo das ervas Para qualquer finalidade Deve-se dar preferência Aos vegetais Cujo valor terapêutico Ou mágico Esteja mais indicado Ou encontrado Nos galhos Nas cascas Nos caules E nas hastes O fluido lunar Na crescente Puxa e concentra Mais a seiva Dos vegetais Nos meios Ou nos elementos Intermediários Isto é Nas ditas Hastes Talos Etc Essas são as especificações Gerais Para as operações Mágicas E suas finalidades Dentro da quinzena Branca A lua Na fase De nova E crescente Item especial Se o médium magista De acordo com o caso Em que vai operar Escolher os dias Favoráveis De certos planetas O sucesso Da operação Ainda fica mais garantido Portanto Vamos dar Segundo A parte oculta Da corrente De umbanda Qual a influência Particular De cada planeta Para os fins Desejados Dentro de sua Hora planetária A A lua Em sua hora Planetária Noturna Dá mais força Em qualquer operação Ou trabalho Para fins de Desmancho Neutralizar Uma demanda Ou um trabalho Feito para qualquer coisa Ou que pese Numa pessoa Sobre uma casa Lar Ou ambiente Comercial Etc B Mercúrio Em suas horas planetárias Dá mais força Em qualquer operação Mágica Ou trabalho Nos quais Se pretenda vencer Questões relacionadas Com demandas Na justiça Assim como Apressamento De processos Requerimentos E etc C Saturno Em suas horas Planetárias Dá uma força Em qualquer operação Mágica Ou trabalho Com a finalidade De segurar Qualquer bem terreno Ou firmar Ou firmar Questões materiais Ou ainda Qualquer Caso De ordem Astral Porque O que for Bem feito Nessa hora Fica firme E dificilmente Dá para trás D Que natureza For E também São próprias As horas Favoráveis Para as operações Mágicas Em que se queira Escorar E favorecer Alguém Que esteja Com grandes Responsabilidades Ou com negócios De grande vulto F Júpiter Em suas horas Planetárias Dá mais força Em qualquer Operação Ou trabalho Para qualquer Finalidade Isto é Seja ela De ordem Puramente Astral Espírita Ou mediúnica Ou seja Ainda Para qualquer trabalho Que implique Em benefícios Materiais G O Sol Em suas horas Planetárias Dá mais força Em qualquer Operação Ou trabalho Para qualquer Finalidade Isto é Astral Espírita Mediúnica E de Empreendimentos Materiais Principalmente Se estiverem Relacionados Com pedidos Concursos Contratos Com autoridades Ou com pessoas Altamente situadas Das quais Se pretendam Favores diversos Observação Você pode Irmão iniciado Se pautar Sobre essa Questão De dias Favoráveis E horas Planetárias Pelo Almanac Do pensamento Na falta De uma tabela Mais especializada Agora Passemos Aos esclarecimentos Sobre a Quinzena Negra Fase Da Lua De cheia Minguante Irmão iniciado Você deve Saber Que nessa Quinzena Não se faz Nenhum trabalho Ou operação Para fins Positivos Seja de que Ordem For E muito Especialmente Na fase Dita Como De cheia Nessa fase A Lua Já está Assim Como a Mulher Que foi Fecundada Está em Gestação Ficou Grávida Está cheia Mesmo Aí a Lua Está altamente Negativa Pois Sua Influenciação Age Como um Vampiro Isto é Seus Fluidos Eletromagnéticos Estão Sugando Vampirizando Tudo Que pode Quer na Natureza Astral Própramente Dita Quer na Natureza Dos Próprios Vegetais Nessa Fase De cheia A Lua Por causa Dessa Sua Ação Vampirizadora Enfraquece A seiva Dos Vegetais E eles Perdem O vigor Ou seja Mais de 70% De suas Qualidades Terapêuticas Pelas Extremidades Isto é Pelas Folhas Talos Hastes Etc Que se Vão Concentrar Pela Natural Reação De seus Próprios Elementos Vitais Na Raiz Ou melhor Naquilo Que está Dentro Da Terra Ervas Não Devem Ser Colhidas Nessa Fase Para Uso De Qualquer Espécie Não Produzem Os Resultados Terapêuticos Indicados E Podem Até Prejudicar Ainda Mais Se For O Caso De Doença Tratar Ou Na Questão Dos Banhos Defumadouros A Maciz Etc Isso Nessa Parte O Quanto Ao Lado Que Se Refere A Manipulações Da Magia Negra Quase Que Nas Mesmas Condições Está A Lua Na Fase Minguante Aí Está Com A Mulher Que Despejou O Produto De Sua Fecundação Isto É Pariu Esvaziou Todo Seu Conteúdo Seus Fluidos Da Lua Além De Estarem Fraquíssimos Estão Assim Como Que Carregados De Elementos Sutis E Deletérios Que Se Vão Purificar Nas Águas Que Vem De Cima Do Éter Que Nas Fixas Existentes Embaixo Na Terra Isto É Nos Mares Rios Lagoas Etc Afim De Se Renovarem E Provocar A Transformação Dita Como A Fase De Nova E É Claro Que Nessa Citada Fase Domingo Ante Da Lua Até Os Próprios Vegetais Se Ressentem Em Sua Seiva Porque Recebem Sobre A Mesma Seus Fluidos Impuros Carregados Fracos E Para Efeito De Melhor Comparação Envenenados Também Assim Fica Compreendido Que As Ervas Terapêuticas Ou Mágicas Nessa Fase Não Devem Ser Colhidas E Tampouco Usadas Para Nenhuma Finalidade Mediúnica São Contra Indicadas E No Tocante A Trabalhos Mágicos Positivos De Qualquer Natureza Quase Que Se Anulam Ou Se Diluem Nessas Vibrações Deletérias Porque Para Efeito De Alta Magia Tudo Naminguante É Nocivo